Olá, caro aluno, tudo bem? A gente está agora na terceira semana de estudos. A gente está chegando ao término da parte de estatística, a parte que compete à estatística descritiva e esse fechamento desse conteúdo vem com a elaboração dos itens dentro do conteúdo estatístico. O que eu vou ensinar a vocês aqui agora é um estudo de casos, de casos discretos, dados discretos, e um estudo de casos de dados contínuos, onde eu vou mostrar para vocês como é que a gente monta a tabela, como é que se determina médias, como é que se determina cada um dos tipos de frequências, os desvios simples, quadráticos médios, o desvio padrão e a variância. No segundo estudo, segundo estudo de casos, eu também vou ensinar a vocês como é que funciona o histograma. A gente vai montar um histograma a partir de agora. Agora a gente vai começar a fazer o estudo de casos. Vamos dar uma olhadinha então nesse material. A gente começa aqui então com a estatística aplicada à administração, estudo de casos em estatísticas e a gente vai para o nosso primeiro estudo de casos, o estudo de casos de dados discretos. Vamos ler comigo aqui então. Em uma das salas de aulas do IFES, um professor de matemática resolveu fazer um estudo estatístico sobre as idades dos 25 alunos, pesquisando aluno a aluno suas idades. Em anos, o professor obteve o seguinte conjunto de dados brutos. Estão lá os dados brutos então. 16, 16, 19, 18, 20, 20, 16, 16, 17, 19, 18, 20, 17, 19, 20, 17, 19, 20, 18, 18, 17, 19. Bem, vocês estão vendo aí que os dados, eles estão aleatórios, ou seja, não tem uma monotonicidade na apresentação, não está em ordem crescente nem decrescente. Eles são advindos simplesmente de uma pesquisa. A gente simplesmente perguntou aos alunos e saiu escrevendo quais são as idades deles aqui. E com base nesse conjunto de dados brutos, a gente tem que responder. Vamos começar lá então. Olha só. A letra A da pergunta fala bem assim. Escreva o ROL dessa amostra. O que é o ROL? A gente já deve dar uma olhadinha no material. A gente já sabe que ROL nada mais é do que a ordenação crescente ou decrescente dos dados brutos. Se nós ordenarmos aqui os dados brutos, a gente consegue esse conjunto que a gente chama de ROL. Vocês estão vendo lá que o 16 aparece 4 vezes, o 17 aparece 4 vezes, e por aí vai. Vamos continuar as perguntas. Vamos à letra B agora. A variável estudada é do tipo qualitativa ou quantitativa? Explique a sua resposta. Então a gente tem aqui os tipos de variáveis. A variável pode ser do tipo qualitativa. O que é a variável qualitativa? É aquela que expressa uma qualidade do indivíduo que você está analisando, do indivíduo que você está estudando. Essa qualidade pode ser do tipo nominal, onde a pessoa vai responder o sexo, por exemplo, masculino ou feminino. Cor dos olhos, claros, escuros, verdes, azuis. Ou então a gente pode dar intensidade a isso, por exemplo, ordinal, classe social. A gente subdivide isso em várias classes sociais. Ela pode ser também do estilo variável quantitativa. Quantitativa é aquela que expressa diretamente uma quantidade, por exemplo. No nosso caso, a gente está estudando as idades dos alunos de uma sala de aula. A idade é uma variável quantitativa. Ela expressa uma quantidade. A variável quantitativa pode ser do tipo contínua, por exemplo, peso, altura. O que significa variável contínua? Contínua quer dizer que está dentro de um espaço de valores. Ou seja, está dentro de uma faixa de valores. Não é aquele valor discreto. Valor discreto que representa um valor inteiro. Quando eu pergunto a você, por exemplo, qual o número de filhos de um determinado pai, você vai dizer que ele tem dois filhos, três filhos, um filho. Você não vai dizer que ele tem 2,37 filhos. Então, o que acontece? A variável contínua, ela entra para poder responder esse tipo de variável quantitativa. É aquela que expressa uma determinada quantidade dentro de uma faixa de valores. diferentes. Vamos à próxima parte. Na letra C da nossa questão, já tem lá, complete a tabela de distribuição de frequências abaixo. Então, o que acontece? Vocês estão tendo contato agora com a nossa primeira tabela de distribuição de frequências, onde a gente tem uma ideia direta aqui do que vai ser preenchido durante o desenvolvimento desse exercício. Claro que ela vai ser completamente preenchida de acordo com o nosso rol, o rol que a gente está utilizando. Vocês têm uma tabela onde vocês têm aqui a chamada variável. Essa aqui é a representação da variável. Esse xi, quer dizer que eu posso ter x1, x2, x3, que representa a posição da variável dentro da tabela. O ni significa a frequência absoluta. ni, a q, significa a frequência absoluta acumulada. fi, representa a frequência relativa. fi, a q, no caso, a frequência relativa acumulada. Esse módulo de xi menos x é o chamado desvio simples. E o módulo de xi menos x, no caso x barrado, o anterior também é x barrado, representa lá, aqui é um x barrado. Isso aqui representa o desvio, chamado desvio quadrático. A gente vai começar a distribuir os dados dentro dessa tabela a partir de agora. Como? Por exemplo, dá uma olhadinha na variável 16. A variável 16 é a menor das variáveis. A gente vai colocar a tabela aqui utilizando essas variáveis em ordem crescente de valores. O 16, a gente vai escrever o 16 e logo ao lado vai dizer a quantidade de vezes que o 16 apareceu. Basta vir aqui e contar, a gente vai perceber que o 16 apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. Logo depois virá o 17, que também apareceu 4 vezes. O 18, que apareceu um total de 5 vezes. E por aí a gente continua até o 20, que apareceu de um total lá de 6 vezes. Vamos verificar como é que fica a tabela sendo completa agora, sendo completada. Olha só, dá uma olhadinha. Eu dei um aumentado na tabela para a gente poder ter uma noção melhor do que está acontecendo. Deu uma corrigida aqui agora no gráfico, está vendo? Olha só. Esse x barrado representa a média, a média das idades que a gente vai aprender a calcular daqui a pouquinho. E vamos começar a preencher essa tabela. Olha lá. Sim, vamos agora representar. O que eu estava conversando com vocês então, né? O 16, ele apareceu quantas vezes? 4 vezes. O 17, se a gente vier aqui contar, ele apareceu também 4 vezes. O 18, a gente vai contar aqui, olha, ele apareceu um total de 4, desculpa, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O 19, 6 vezes e o 20, 6 vezes. Claro, a gente já sabia que na sala tinha 25 pessoas, 25 alunos. Então, se nós contarmos aqui a frequência absoluta, 4, 4, 8, com 5, 13, 19, com 6, 25, dá um total de 25 pessoas, de 25 idades representadas. O que significa frequência acumulada? Frequência acumulada nada mais é do que você ir acumulando as frequências absolutas de cada uma das variáveis. Pode ver que até 16 anos, nós temos 4 idades. Então, são 4 idades até a idade de 16 anos. 17 anos. Até a idade de 17 anos, nós temos lá 4 mais 4, dá um total de 8. Então, são 8 idades, 8 variáveis que apareceram até a idade de 17 anos. 18, se nós somarmos 4 com 4, 8, com mais 5, 13. Então, são 13, 13 elementos, 13 variáveis até os 18 anos. 19, se você somar lá 4 com 4, 8, com 5, 13, com 13, com 6, 19, dá um total de 19 idades representadas. E até a idade de 20 anos, obviamente, tem que dar o total da nossa pesquisa, são 25 pessoas, 25 idades. Perceba você que, para fator de correção, de verificação, esse número tem que bater com esse, né? Você tem que fechar realmente o total representado. Vamos falar agora o que é a frequência relativa. A frequência relativa, ela representa a divisão da quantidade de cada uma das variáveis em relação ao total de elementos que a gente tem dentro do nosso hall, dentro da nossa pesquisa. Pode ver que a frequência relativa da variável 16 anos são 4 elementos de um total de 25. 4 de um total de 25 representa um total de 0,16, que quer dizer 16%. O que significa isso? Que 16% dos alunos daquela sala têm a idade de 16 anos. Se você dá uma olhada na idade de 17 anos, também são 4 elementos, são 4 pessoas que têm idade de 17 anos. 4 de um total de 25 também gera o valor 16%. Então, 16% da sala têm a idade de 17 anos. Assim como, se eu fizer 5 dividido por 25, eu vou ter 20%. 20% da sala têm idade de 18 anos. 24% da sala, que é obtido, dividido o 6 pelo 25, só um minutinho, o 6 pelo 25. Então, a gente tem lá um total de 24%. E também idade de 20 anos, que tem 24% representado. Se a gente somar o total da coluna das frequências relativas, tem que dar o todo em porcentagem. E a gente sabe que o todo em porcentagem representa 100%. A frequência acumulada tem exatamente o mesmo teor da frequência absoluta acumulada. Como é que funciona? A gente vai acumulando as frequências até aquele momento. Por exemplo, até a idade de 16 anos, 16% de toda a nossa pesquisa apresenta a idade de 16 anos. Até a idade de 17 anos, 32% do nosso rol. 52% do nosso rol apresenta lá o quê? Até a idade de 18 anos. E esses valores são obtidos agregando-se às frequências relativas. Por exemplo, a frequência do 4, no caso do 16, vai ser simplesmente 16, porque não tem ninguém acima dele. A frequência do 17, a frequência relativa acumulada do 17, até o 17, vai ser o quê? Vai ser 16 mais 16, gerando um total de 32%. E a gente vai agregando 32 mais, olha só, 32 mais 20, 52%. 52% mais 24, 76%. 76% mais 24, que gera o todo, o total em porcentagem, que é 100%. Claro, até a idade de 20 anos, nós temos toda a nossa pesquisa, todo o nosso rol. E esse valor, como fator de comparação e de verificação, ele tem que bater com o todo, o total aqui da nossa frequência relativa. O que a gente aprendeu inicialmente aqui foram as frequências. A frequência, então, absoluta, a frequência absoluta acumulada, a chamada frequência relativa e a frequência relativa acumulada. O que a gente vai aprender agora é o cálculo da média. Se vocês voltarem ao slide anterior, vocês vão ver que para a gente continuar a nossa tabela, a gente precisa conhecer esse cara. E esse cara é justamente a média dessas idades. Vamos lá, vamos aprender a calcular essa média. Como é que funciona a média aritmética? A média aritmética nada mais é do que o somatório de todos os itens envolvidos, de todos os elementos envolvidos, dividido pelo total de elementos que a gente dividiu. Por uma questão de praticidade, a gente utiliza a chamada média aritmética ponderada. Vocês vão ver lá que o 16 anos, olhem só, o 16 anos ele apareceu 4 vezes. Então a gente vai caracterizar que o 16 apareceu 4 vezes. O 17 apareceu 4 vezes. O 18 apareceu 5 vezes. O 19 apareceu 6 vezes. O 20 apareceu 6 vezes. Se nós somarmos esse total, a gente vai conseguir o total de 456, dividido pelo número total de elementos que a gente somou. São 25 elementos. Ao dividir, a gente descobre de qual o valor, ou seja, qual o valor da média de idades dessa nossa pesquisa. A média de idade está em 18,24 anos. Então quer dizer que a nossa sala de aula com 25 pessoas tem, em média, 18,24 anos. A partir desse momento, a gente pode voltar à tabela de distribuição de frequências e completar a tabela começando a representar agora o chamado desvio simples. O que é o desvio simples? O desvio simples é o módulo da variável subtraído da média. O que significa isso? É o quão longe da média está cada variável. Por exemplo, a variável de 16 anos está quanto distante da média que era 18,24? Bem, 16 menos 18,24 está dando 2,24 negativo. Só que o módulo tem esse papel, o módulo, o módulo são representado por essas barrinhas simples que vocês estão vendo aqui, ele faz com que os números fiquem necessariamente positivos, ou zero. Por exemplo, a idade de 17 anos está quanto distante da média que é 18,24? 1,24. 17 menos 18,24 é igual a 1,24. É interessante comentar com vocês que no dia da prova de vocês, vocês vão ter o acesso à calculadora. Vocês podem usar a calculadora para poder representar, para poder resolver as questões. Claro, facilita a vida da gente. Claro, a gente está no mercado de trabalho, a calculadora é uma ferramenta, a gente tem que aprender a mexer com a calculadora. Se for o caso de você não ter domínio da calculadora, seria legal que você fosse até o polo e conversasse com um tutor e pedisse auxílio a ele de como representar, de como utilizar e como lançar mão das funções da sua calculadora. A calculadora que a gente vai utilizar aqui não tem necessidade de ser científica, porque a operação que a gente vai utilizar aqui, as operações que a gente vai utilizar são somas, subtrações, multiplicações, divisões, além de potenciação, potenciação simples, elevar ao quadrado, e uma radiciação simples que atira a raiz quadrada. Então, uma calculadora que tem essas funções já resolve o seu problema. Vamos voltar aqui para a nossa tabela. Então, o que acontece? A gente tem aqui, então, o desvio simples. O que significa o desvio simples mesmo? Voltando à nossa ideia, é o quão distante da média destacada a variável. Depois de ter determinado o desvio simples, a gente pode determinar agora o chamado desvio quadrático. O que é o desvio quadrático? Nada mais é do que você pegar cada desvio simples que você obteve e elevar ao quadrado. Você vai verificar lá, por exemplo, 2,24 elevado ao quadrado. Com o auxílio da calculadora, vocês vão ver que dá 5,02. Um comentário bacana para você é que quando a gente for utilizar os dados decimais, números decimais, você vai obter, às vezes, números decimais com grande quantidade de casas depois da vírgula, casas decimais. Seria interessante que para a prova, e no caso para os trabalhos que a gente vai efetuar, você utilizasse somente duas casas decimais, somente duas casas depois da vírgula. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, 2,24 elevado ao quadrado. Coloquei lá o 5,02, obviamente, é um valor aproximado. 1,24 ao quadrado deu 1,54. Então, a gente vai pegar cada desvio simples desse e elevar ao quadrado. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês para que isso aí vai ser utilizado, tá? Vamos continuar a história e a gente vai ter uma noção agora da nossa primeira margem de erro. Primeira margem de erro. O que é a margem de erro? Vocês já devem ter visto, por exemplo, quando a gente está assistindo um jornal, que o apresentador comenta bem assim. Determinado candidato está com uma aceitação de tantos pontos percentuais com uma margem de erro de não sei quantos pontos. Aí ele comenta bem assim, olha, a mais ou a menos? Vamos colocar o valor numérico. Por exemplo, o candidato A, ele tem 38% de aceitação do eleitorado e com uma margem de erro de 2%, ou seja, para mais ou para menos. Essa margem de erro que você está vendo aí, ela é calculada através desse processo que eu vou mostrar agora a vocês, no caso a você. Você vai ver ficar comigo aqui o chamado desvio médio, que é a primeira medida de margem de erro que a gente vai apresentar. Eu coloquei aqui a definição formal dele, interessante, apresentei dois somatórios. No entanto, o que é o desvio médio? Nada mais é do que a média aritmética dos desvios simples. Você vai pegar o desvio simples que você obteve e vai tirar a média aritmética desses caras. Uma observação a você seria o seguinte, que é super normal o camarada entender, o aluno entender que é para tirar a média aritmética dos desvios simples, vir aqui na tabela e simplesmente pegar cada desvio e somar e dividir pelo número de desvios que você achou. Por exemplo, ele veria que o aluno que erraria essa questão, pegaria lá o 2,24, somaria com 1,24, somaria ao 0,24, somaria ao 0,76, a 1,76 e dividiria por quanto? Por 5. Errou a questão. Por que ele errou a questão? Porque a gente tem que entender que esse desvio que está sendo analisado aqui, por exemplo, o desvio 2,24, o desvio 2,24 é o desvio da variável 16. E a gente tem que entender que a variável 16 apareceu quantas vezes? 4 vezes. Então esse 2,24 tem que ser caracterizado 4 vezes. Por isso que eu faço lá 2,24 vezes 4. Por exemplo, 1,24 é da variável 17, que apareceu quantas vezes? 4 vezes. Então 1,24 vezes 4. 0,24 vezes 5. 0,76 vezes 6. E a gente vai completando aqui a nossa média aritmética. 1,76 vezes 6. Dividido pelo número total de elementos que a gente somou. Claro, se são 25 variáveis, a gente vai ter que ter um total de 25 desvios. Esse desvio médio deu lá 1,21 ano. Esse 1,21 ano que vocês estão vendo aqui é a nossa margem de erro. O que acontece? Nessa pesquisa que a gente está analisando, nesse estudo de caso que a gente está analisando, está dizendo que a média de idades desses 25 alunos está em torno de 18,24 com uma margem de erro de 1,21 ano. O que significa isso aí? Que a maioria das pessoas que estão dentro dessa sala de aula tem idade variando entre 18,24 menos 1,21. Por isso que a gente coloca para menos ou para mais, para mais ou para menos. Ou seja, está variando entre 17,3 e 19,45 anos. Então, vocês tiveram contato agora com a nossa primeira margem de erro, que é o chamado desvio médio. No entanto, o desvio médio, ele não é o desvio mais utilizado em pesquisas, por exemplo, com pesquisa de Ibope. A pesquisa do Ibope, ele utiliza o desvio padrão. E para a gente chegar até o desvio padrão, a gente tem que conhecer o que a gente chama de variância. O que é a variância? Variância é a média aritmética dos desvios quadráticos. Então, o que você fez com o desvio médio utilizando o desvio simples, a gente vai fazer agora com os desvios quadráticos determinando lá o valor da variância. Por exemplo, nesse caso 1 que a gente está analisando, a variância vai ser a média aritmética dos desvios quadráticos. A gente não pode esquecer nunca de verificar a quantidade de vezes que cada desvio quadrático apareceu. Por exemplo, o desvio 5,02, ele apareceu quantas vezes? 16 vezes. Então, olha lá, o 5,02 apareceu 4 vezes. 16 é a variável que corresponde a esse desvio quadrático 5,02. Então, 5,02 apareceu o quê? 4 vezes. O 1,54, ele apareceu 4 vezes. O 0,06 apareceu um total de 5 vezes. O 0,58, ele apareceu 6 vezes. E o 3,10 apareceu o quê? 6 vezes. Isso de um total de 25 elementos analisados. A nossa variância, ela vale 48,62, que é o somatório desses caras, dividido por 25, o que gera 1,94 ano ao quadrado. Presta atenção que realmente aqui a unidade tem que ser elevada ao quadrado devido ao fato que a gente está lidando com quem? Com essas medidas elevadas ao quadrado. Então, se isso aqui era ano, quando eu levei ao quadrado, ficou o ano ao quadrado. Certo? O que é a variância? A variância é um insumo para que a gente determine o que é o desvio padrão. Vamos dar uma olhadinha na próxima tela. Olha só. A gente vai aprender agora a calcular o desvio padrão, que é a margem de erro mais utilizada em pesquisas estatísticas. Inclusive, no seminário integrador que vocês vão fazer, eu gostaria muito que vocês utilizassem o desvio padrão como base de estudo científico. Certo? Como é que funciona o desvio padrão? O desvio padrão, na verdade, é a parte mais simples da história. Você até agora já carregou toda a pedra e agora você vai ter aquele refresco, porque o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, depois de você ter calculado a variância, volta lá naquela tela anterior, você vai ver lá, olha, a variância vale quanto? 1,94. O desvio padrão nada mais é do que quem? A raiz quadrada da variância. Está vendo lá? Então, a raiz quadrada da variância aqui, a raiz quadrada de 1,94 ano ao quadrado, está dando 1,39 anos. Então, esse caso que a gente está analisando aqui agora, ele me dá uma outra base para a minha pesquisa, onde a gente continua com a mesma média, obviamente, 18,24 anos. Só que agora a gente deu uma aumentada na faixa de valores que integram a nossa pesquisa. Nossa margem de erro agora é maior. Gostaria que vocês percebessem que quando a gente utilizou o desvio médio, volta no desvio médio, nosso desvio, nossa margem de erro era de 1,21 ano. Quando a gente chega aqui no desvio padrão, esse valor aumentou para 1,39. O que isso faz com que a gente tenha aqui agora? Faz com que a gente tenha uma margem de erro maior. Faz com que a gente insira uma maior quantidade de elementos dentro da nossa pesquisa. Anteriormente, essa faixa de valores variava entre 18,24 menos 1,21 e 18,24 mais 1,21 quando nós usávamos o desvio médio. Agora a gente está usando o desvio padrão. Essa faixa aumentou de 16,85 até quanto? 19,63. Uma fase de verificação é que o desvio padrão vai ser sempre maior do que o desvio médio. Bem, a gente acabou de verificar agora o desvio padrão. Vou comentar com vocês sobre a moda e a mediana. Vamos falar inicialmente sobre a moda. O que é a moda? A moda é a variável que aparece mais vezes em uma determinada pesquisa. Nesse caso aqui, vocês vão ver que a variável 19 e a variável 20 ambas elas apareceram mais vezes em relação a toda a nossa distribuição. Quando a distribuição possui mais de uma moda ela é chamada de bimodal. Ela tem duas modas. Então a moda aqui é o 19 no caso as modas são o 19 e o 20. Agora a gente começa o cálculo da mediana. Então o que é a mediana? A mediana é o termo central de uma distribuição. Na verdade você vai pegar o Rol e vai verificar qual o termo do meio desse Rol. No nosso exemplo aqui, vocês estão vendo que a gente tem um total de 25 elementos. São 12 elementos antes do 18 e 12 elementos depois do 18. O 18 é o termo central, ele é chamado de mediana. Pessoal, a gente vai fazer um comentário rápido agora sobre os dados contínuos. Porque na verdade o que vai diferir um do outro serão poucos detalhes. Então para não ficar demorado a gente vai bater um papo e eu vou colocar quais são as diferenças entre um e o outro. Vamos para o nosso segundo caso. São os dados agrupados em classes. Vocês estão vendo aqui agora que já é apresentado de uma forma diferente a vocês. Vamos dar uma lidinha nesse problema. Observe a tabela de distribuição das idades dos pais dos alunos de uma escola localizada em Guarapari. Aí tem aqui as idades em anos e o número de pais. A partir dos dados da tabela acima faça o que se pede. Vocês vão observar que aqui os dados eles são oferecidos em classes. Dados oferecidos em classes quer dizer o seguinte. São 17 pais dá uma olhadinha nesse exemplo. São 17 pais que têm idade entre 35 e 45 anos. Sendo que 35 está incluído nessa faixa por isso essa barrinha dizendo que o 35 está incluído nessa classe e o 45 não. São 37 pais que estão entre 45 e 55 e por aí vai. A partir dessa tabela a gente vai montar a mesma tabela de distribuição de frequências. Primeira coisa esse xi que a gente está vendo aqui antes era a nossa variável discreta. Agora ela é chamada de variável equivalente. O que é a variável equivalente? A variável equivalente é a média aritmética olha só é a média aritmética dos extremos de cada uma dessas classes. Por exemplo a primeira variável que vai aparecer aqui vai ser o 35 mais o 45 dividido por 2 que vai dar 40. Então em vez de trabalharmos com essas classes nós iremos trabalhar o que? Nós iremos trabalhar diretamente com os pontos médios de cada uma dessas classes. Então por exemplo a segunda classe 45 mais 55 dividido por 2 seria 50. Então em vez de utilizar essa classe a gente vai utilizar o número o que? O número 50. A mesma coisa para as outras classes. Completando essa tabela a gente verifica o seguinte. a gente verifica que a idade de 40 anos que substitui a primeira classe apareceu 17 vezes a idade de 50 anos 37 vezes e a partir daí a gente pode montar todo o nosso processo de desenvolvimento das frequências que a gente aprendeu anteriormente. Eu gostaria que vocês pegassem esse material e analisassem parte a parte com mais tempo cada um desses valores. como é que funciona o cálculo da média aqui agora? Do mesmo jeitinho que a gente calculava os dados discretos porque na verdade a transformação entre classe e a variável equivalente da classe nada mais é do que você passar de dados contínuos para dados discretos e a partir de então você pode fazer todo o trabalho que você fez anteriormente. Pode ver lá que eu substituí a primeira classe por 40 e é ela que vai entrar na conta aqui olha só 40 vezes 17 a segunda classe foi substituída pelo 50 então 50 vezes 37 e o cálculo é feito do mesmo modo que foram feitos os dados discretos. Vocês vão ver que nesse caso aqui a gente tem lá uma média de 58,7 anos. Nesse caso aqui a gente está lidando com as idades dos pais dos alunos. Vamos continuar a partir desse momento a gente pode montar normalmente a nossa tabela explicitando o que é o desvio simples e o desvio quadrático são os mesmos cálculos apresentados nos dados discretos. Podem ver lá que a tabela é exatamente a mesma. A única coisa que iria diferir no caso era a variável que lá você captava direto dos dados brutos e aqui você acha o que? Através da média aritmética dos extremos de cada uma das classes. Montamos a nossa tabela vocês podem observar que a gente pode calcular agora o desvio médio o desvio médio é calculado exatamente da mesma forma é a média aritmética dos desvios simples a gente teve lá um desvio médio de 12,8 anos a variância que é calculada através da média aritmética dos desvios quadráticos calculada exatamente da mesma forma que foram feitos os cálculos dos dados discretos e o desvio padrão que continua sendo a raiz quadrada de quem? da variância eu gostaria de voltar aqui no cálculo da variância e atentá-los a um detalhe gostaria que você procurasse agora no livro texto e observasse um detalhezinho que seria o seguinte que quando a gente está lidando com dados advindos de uma amostra uma amostra no cálculo da variância a gente tem que fazer uma correção a variância amostral ela pede para que você na hora de fazer a divisão pela quantidade de elementos da pesquisa nesse caso aqui o total de elementos que nós temos são 100 elementos na variância amostral então se for caracterizado você está lidando com uma amostra você tem que vir aqui a esse 100 olha só vir aqui a esse 100 e subtrair uma unidade o valor que você tiver aqui no total você subtrai uma unidade isso aí é uma adequação que a gente faz para poder caracterizar que a gente está estudando uma amostra e não toda uma população uma amostra da população isso aí está bem explicado no livro texto e alguns exemplos que eu passei para vocês nas listas de exercícios gostaria que vocês dessem uma olhadinha que você dessem uma olhadinha nisso aí posteriormente vamos continuar lá então a gente calculou a variância e a gente pode calcular a nossa margem de erro preferida dentre as grandes pesquisas que é o desvio padrão que continua sendo obviamente a raiz quadrada da variância nota novamente que o desvio o desvio padrão ele é maior do que o desvio médio que a gente calculou anteriormente a montagem de histograma o que é um histograma? um histograma nada mais é do que um gráfico de colunas que lança a mão das classes dos dados distribuídos em classes e da frequência absoluta ou relativa de cada uma delas eu montei um gráfico aqui para vocês onde cada coluna dessa daqui representa a classe que a gente está analisando por exemplo essa primeira coluna que vai de 35 a 45 olha só ela tem uma frequência de 17 então a altura dela chega o que? chega até o 17 essa segunda essa segunda coluna representa a classe de 45 a 55 então nas bases aqui olha nós temos de 45 até 55 cuja altura justamente a frequência dela que é de quanto? de 37 e a gente sai distribuindo cada uma das classes de acordo com a base onde a base representa justamente o valor da da classe que a gente está lidando e a altura de cada uma dessas cada uma dessas colunas é justamente a frequência absoluta delas se nós ligarmos os pontos médios superiores de cada uma dessas colunas a gente obtém que a gente conhece o nome de polígono de frequências então essa daqui é a figurinha que a gente conhece no polígono de frequências no cálculo da mediana que é o único cálculo diferente que a gente tem que fazer em relação ao cálculo dos dados discretos a gente tem que fazer uma proporção entre uma proporção entre a quantidade mediana a quantidade 50% da nossa distribuição metade da nossa distribuição e justamente dentro da classe onde ela está distribuída que a gente vai verificar bem o que acontece nossa pesquisa ela é composta de 100 100 pais se a gente contar aqui 17, 37, 7, 20, 19 dá um total de 100 pais a mediana ela vai estar na metade da nossa distribuição vai estar em cima do 50% metade de 100 e dá 50 essa variável 50 você vai ver que ela vai aparecer aqui entre o 37 e o 17 perdão entre o 17 e o 37 se somar 17 mais 37 dá um total de 54 então da 17ª variável até a 54ª a gente tem essa classe representada de 45 até 55 a mediana vai estar justamente em cima dos 50% da metade a gente faz uma distribuição proporcional de 17 até 50 nós temos 10 de 17 até 54 nós temos 37 de 45 até a mediana nós vamos ter mediana menos 45 de 45 até 55 nós temos 33 e aí a gente faz uma distribuição proporcional a gente monta uma proporção a gente diz então que 10 a base menor está para a base maior que a 37 10 está para 37 assim como a base menor está para a base maior mediana menos 45 está para quem? para 33 se nós multiplicarmos em cruz isso daqui 37 vezes mediana dá 37 mediana 37 vezes menos 45 dá menos 1665 e 10 vezes 33 3 vezes 30 resolvendo isso nós descobrimos que a mediana é igual a 53,92 então o único cálculo diferente que nós temos é justamente o cálculo da mediana que também gostaria que você buscasse agora o seu livro seu livro de tática seu livro de texto e desse uma olhadinha novamente nessa parte a última parte da nossa aula é sobre a moda aqui não tem mistério em vez de determinarmos o valor da moda a gente tem a classe modal classe modal é aquela classe que tem a maior frequência absoluta no caso aqui é a classe de 45 a 55 que apresenta a maior frequência que é o 37 então no nosso caso aqui a classe modal é de 45 até 55 querido espero que você tenha tido uma ótima aula que possa ter esclarecido bastante coisa aqui agora e quaisquer dúvidas que você tiver seria legal que você entrasse em contato com o seu tutor e postasse as suas dúvidas no fórum lá você pode participar com os colegas e tirar dúvida com o seu tutor um abraço tchau 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 tchau